Fala galera, C87BR trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de Warrobots Hoje um vídeo especial Estou falando baixo por causa do horário Eu vou abrir alguns baúzinhos de 100 E vamos ver o que eu ganho Eu já abri alguns Eu ganhei 2x500 gold Ou seja, eu ganhei 1000 Vocês podem ver que eu estou com bastante gold já Quer dizer, tem muito tempo que eu não posto vídeo Muito tempo não Tenho postado poucos Mas Acho que se eu não me engano no último vídeo Não, no último vídeo eu já coloquei direto na batalha Mas eu estava com pouco Porque eu comprei o Lancelot Deixa eu voltar aqui Pera aí, apertei o botão errado Comprei o Lancelot Já está no nível 10 Está bem top já Está bem fortinho já E... Aí eu perdi todo o ouro Gastei todo o ouro, né Que eu tinha E agora eu já estou com 3200 Então eu ganhei bastante Então vamos lá Vamos abrir Para a gente ver o que eu vou ganhar aí Será que dá para me chegar aqui? Eu acho que não No super baú Eu nunca abri o super baú Então vamos lá Eu vou abrir 10 só E vou ficar com 155 ali E de repente eu posso abrir os de 10 ali Eu não vou abrir também o de 1000 Porque eu sou azarado E não vou abrir o de 1000 Não dá Eu sei que não vai dar certo O cara ganhou 3.000 de ouro Sei lá Eu não acredito muito nisso não Mas tudo bem Então vamos lá Vamos abrir o primeiro aqui Vamos ver o que eu vou ganhar Eu espero que seja alguma coisa boa, né Já vi que não É Primeiro baú aí Uma maravilha, né Gosto muito Apesar que eu estou precisando de prata também, mas Na verdade Eu não quero prata não Eu ganhei Chave Quase que ele foi para o ouro ali Então vamos lá Se eu ganhar pelo menos 2000 de coisa Eu abro um baú de 1000 É Estou vendo que eu não estou com sorte mesmo Então vamos lá Espera aí Deixa eu sair aqui E vai de novo Meu Deus do céu Jesus Vamos lá Vamos ganhar Alguma coisa Pelo amor de Deus Caraca, eu no mesmo lugar Está de brincadeira, velho Calma, eu no mesmo lugar É sério isso mesmo De novo Agora bugou Que maravilha Vamos, filho E aí Ganhei o que? Esse bug aí eu não sei não, hein Ah, está de brincadeira, velho Está de brincadeira Não ganho nada que preste Nunca Nunca dou uma sorte Vamos lá Alguma coisa boa, vai Caraca De novo No mesmo lugar, velho Que isso Nem abrindo o baú de 100 Eu tenho sorte Que isso Pelo menos o de 1000 Se fosse o de 1000 ali Estava bom Eu abrirei a 1 de 1000 Que isso Jesus É, está brabo, galera Então, galera O que vocês ganharam aí Abrindo os baús aí Pode falar aí Não, não, não Meu Deus do céu Eu só ganho isso Eu não quero prata Caraca Eu não quero prata Fala aí O que vocês ganharam aí Meu Deus Cara, tem que ser muito azarado Para ganhar isso Não é possível, cara Olha, toda hora Cai no mesmo lugar Fica aí Fica Toda hora Cai nos 100 mil Cara É muita mentira Não é possível, gente Toda hora Cai nos 100 mil Vai cair lá de novo Que isso Meu Deus Só ganhei lixo Vamos abrir o último mesmo Já está no azar mesmo Continua Tá, de brincadeira No último me deram O prêmio de participação Me deram 90 de ouro Tá, de brincadeira Olha o que eu ganhei de recompensa Só lixo Olha isso Cara, ganhei 5, 4 400 mil de prata Para que eu quero prata, velho Meu Deus Nachorn Molote Puxa, né Olha só O lixo Que eu ganhei Ah, ganhei uma Jessie Também Ganhei uma Jessie Cadê a Jessie Tá por aí Mas eu ganhei ela Que bosta, galera Que decepção Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa que like Se você não é inscrito Se inscreva E Diga aí nos comentários O que vocês ganharam Se vocês ganharam Alguma coisa boa Teve gente que ganhou Os novos bots Então se você ganhou Alguma coisa boa Deixa aí no comentário Acho que eu ganhei aqui também Como eu falei antes 500 de ouro Mas acho que já sumiu Aqui Ganhei 500 de ouro Duas vezes Por isso que eu tô com isso Tudo de ouro É isso aí Valeu Fui Fui